E a domingo, o Lourão do Anulo recingiu o Fulano Setembro, Organização Popular Trabalhador Timor, OPTT, o membro Unisma Ativista Pro-RDTL, a colheita haré hectare hat e a área sucurera, posto administrativo metinaro, município de Lili. Presidente OPTT, Ivo de Jesus Sequeira, o subestado governo no Igreja, a tu mobiliza povo timor-leste, a todos os natar no haquecimento animal que se apoiar na economia nacional que se apoiar na dependência do produto raio-leste. Ivo de Jesus Sequeira, o objetivo de todos os natar no haquecimento animal que se apoiar na soberania aia que se apoiar na dependência do produto importação que se apoiar na segurança alimentar do povo timor-leste. O povo, a maioria, o cifro de movimento, o Unisma no CPD, o Inconcentra, o Inconcentra, o Enem, o modelo de equida, o exemplar de equida. A tudo vai ter estado, a tudo vai ter governo, a tudo vai ter igreja. Alerta ao Estado, alerta ao governo, alerta à igreja. O povo tem, como a gente, não é uma população síria, isso vai ter uma cidade, agora seria uma licença pessoal, boafica. Vamos lá, vamos lá. Para conseguir ter a economia nacional, para reduzir a economia israeliana, não com independência econômica israeliana. Esse é o timor, não é? Isso faz mal na parte, então o processo deve ser tornado. O processo quando tornou, o bala não veio a cara, muito fácil de fazer, fazer a minha velha cadeira, fazer a minha velha goza, fazer o instrumento que tinha pouco, para depois fazer o dia. Esse é o menor a melhor que o homem que é, que é o serviço de todas. Essa luta sobre a natureza, pela natureza, para depois fazer a produção e a lara, e por muitos dias, vai entender. Hoje esse é o presidente coletivo, esse é o combate no nosso natureza. A organização é um dos membros do CPD-RDTL e do território de Alarantoma, a Universidade de Alcalde de Tôos, o Natal do Hagueiro Animal, a total esforço para a intensificação e diversificação e para o mundo do órgão soberano. Abraão Amaral, Tito Livio, Zé Men.